Fala galera, Jefferson da J.C. Drones, hoje eu tô aqui em Balneário Camboriú pra gravar mais um vídeo pra vocês. E como vocês sabem aí pessoal, vocês devem ter visto notícias aqui em Balneário Camboriú, na região sul do Brasil, como um todo, tem chovido bastante. Inclusive vocês podem ver aí atrás de mim, tá até tudo branco aí, o tempo tá bem nublado, bem fechado, então não tem como gravar vídeo aí de obra, vídeo externo com o drone. Vou aproveitar aí e vou gravar um vídeo falando aí das atualizações das obras aqui de Balneário, né? Eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo também, vou atualizar vocês aí. Nessa semana aí, né? Última semana aqui de maio de 2019, eu gravei um vídeo aí falando sobre o oceânico e aquário, né? E é um vídeo aí que eu nem tava com muita expectativa, né? Eu imaginei que todo mundo já tava sabendo da notícia desse novo aquário que tá em obras aqui em Balneário Camboriú, mas foi uma surpresa pra mim, quase ninguém tava sabendo. Então, inclusive nem a imprensa de Balneário Camboriú tava sabendo. E eu achei que todo mundo já tava sabendo aí, até demorei um pouco pra lançar o vídeo por causa disso. E depois que eu lancei o vídeo, então, daí veio à tona aí, né? Várias novidades sobre o aquário. Porque o pessoal, na verdade, né? Os idealizadores do projeto, o grupo de empresários que vai construir o aquário, eles ainda não tinham divulgado informações. Parece que eles iam aguardar um pouco mais aí o andamento da obra pra depois fazer aí a divulgação das informações aí do aquário. O pessoal da imprensa aí, né? O primeiro jornal aí foi o Página 3, foi atrás do empresário, que é sócio, né? Um deles, pra coletar mais informações. Então, aí a gente acabou, né? Tendo várias novidades aí sobre o aquário. E acabou que foi um furo de reportagem e o vídeo tá bem legal. Inclusive, tem bastante visualização já. E se você não viu aí a localização do aquário, clica aí no card aí e assiste esse vídeo aí que mostra exatamente a localização da onde vai ficar esse novo aquário de Balneário Camboriú. Então, daí veio à tona aí, né? Resumindo, algumas novas informações aí sobre o aquário. Eu tô com a minha colinha aqui. Basicamente aí, parece que o grupo de empresários aí são vários sócios, né? Eles já têm alguns negócios turísticos, inclusive aí o zoológico de Pomerode, parece que um dos sócios é sócio lá no zoológico. Também parece que o Museu de Cera lá em Aparecida, entre outros aí, né? Atrativos turísticos pelo Brasil. Então, é um grupo que já tem experiência nessa área e vai construir esse aquário aqui em Balneário Camboriú. Um dos sócios aí, ele informou que o aquário, então, ele vai ter... Vai abrigar aí 250 espécies, mais ou menos, de seres vivos aí. Então, é uma variedade bem grande. Previsão é para que ele seja o maior aquário do sul do Brasil e vai ficar entre aí os 10 maiores da América Latina, tá? Eu tinha falado no vídeo que a área construída, eu achava, né? Que seria entre 1.500 e 2... Entre 1.000 a 1.500 metros quadrados de área construída. E pelo que o empresário falou, parece que vai ser aí em torno de 2.500 metros quadrados de área construída, tá, pessoal? Errei mesmo por 1.000 metros aí, mas é que realmente a gente não tinha nenhuma informação. Eu simplesmente peguei as informações lá no blog, né? Do Sky Kiper City, que é onde a gente coleta as informações aí para obras, e lancei para vocês. Realmente só tinha duas fotos de 3D, duas plantas. E daí agora, com essa entrevista aí que o grupo do Página 3 fez com um dos sócios, acabou surgindo mais informações. Então, o nome do aquário vai ser Oceanic Aquarius, né? Ele vai ter aí 25 tanques, né? Com as espécies aí de água doce, água salgada. E a ideia do aquário vai ser o caminho das águas, que é o quê? Ele vai iniciar, digamos assim, por vários... Vai ser um... como é que posso dizer? Um corredor. E a pessoa vai entrar, digamos assim, no início e vai passando por vários cenários, sabe? Percorrendo exatamente uma linha do tempo, então com cenários ali. Vamos colocar assim, mar, aí um rio do Amazonas, um rio do sul do Brasil, a era do gelo. Então, por exemplo, com pinguins, aí a parte do mar com tubarão. Então vai ter um caminho, exatamente um caminho das águas passando por essas atrações. Vai ser usado aí o máximo de tecnologia, né? As tecnologias mais modernas que existem hoje para cuidado da água, né? As bombas, tratamentos e tudo mais. Inclusive, um dos sócios, né? E parece que vai ser o administrador do aquário, já trabalhou com aquários fora do Brasil. Então ele tem uma vasta experiência e vai ser ele que vai administrar. Muitas pessoas perguntaram aí sobre a questão do preço, né? Do ingresso. E segundo aí o sócio vai ficar em torno de R$40 a R$45, pelo menos agora no início aí, na inauguração. Que é mais ou menos o preço aí do barco pirata hoje em Balneário Camboriú e também o preço lá do teleférico do parque Unipraias. Então eles querem deixar o valor próximo ao que já é executado aqui na região. Aí a questão ali do estacionamento, parece que agora no início vai ter 60 vagas de estacionamento anexo ao aquário ali e parece que tem um terreno ao lado que já foi alugado com mais 25 vagas e um outro estacionamento privado que também vai ter mais 100 vagas que vai ficar aí à disposição do público, tudo próximo ali do aquário. E que nem eu disse, no futuro parece que a ideia é ser feito um edifício garagem ali anexo ao aquário, mas agora no início ainda não vai ter isso aí. Outra ideia do pessoal do Oceanic Aquarium também é fazer um centro de apoio ao lado do centro de eventos com mais ou menos 700 metros quadrados de área construída para apoiar o pessoal que quiser visitar o aquário. Então, ah, está tendo um evento lá no centro de eventos de Balneário que inaugura ainda esse ano, né? Na verdade já inaugurou, mas ainda não teve nenhum evento. Pega esse pessoal e traz ali para fazer a visitação ali no aquário. Fala aqui na matéria que ele está com grandes expectativas, né? Para inaugurar o aquário e tudo mais, porque vai ser uma nova atração, né? E eu não preciso nem dizer para vocês que eu também estou muito na expectativa e eu acho que Balneário Camboriú merece sim muito esse novo atrativo aí. Assim como merece a Roda Gigante, que a gente está torcendo para que saia, né? Mas infelizmente ainda não saiu, então ele fala que ele está bem na expectativa aí e eles estão sócios aí com a inauguração desse aquário, tá? Ele também fala aqui na matéria que eles vão tentar parcerias aí, por exemplo, com outros países por exemplo, com o Chile para trazer estudantes de lá e turistas do Chile para fazer a visitação aí do aquário. Isso aí, pessoal, acho que essas foram as informações aí. Se você quiser mais informação e ler a matéria na íntegra, né? É só digitar aí Novo Aquário de Balneário Camboriú no Google, página 3 que você vai ver aí a matéria do jornal, que eu deixo ela como relevância aí porque foi o primeiro jornal que foi atrás aí das informações depois que eu fiz o vídeo, tá? Então eles merecem aí que vocês acessem aí para ler a matéria, né? Se você ainda não está sabendo. Outra novidade aí que foi divulgada aí essa semana aqui em Balneário Camboriú, né? Na semana aí, última semana aqui de maio, é sobre a construção, né? O início das obras do novo mole da Barra Norte de Balneário Camboriú. Como vocês sabem, eu já tinha falado em um outro vídeo aí antigo que a Prefeitura de Balneário Camboriú tinha lançado a licitação para a construção do novo mole lá na Barra Norte de Balneário Camboriú, que é o mole lá do canal do Marambaia, né? Não pode nem ser chamado de um rio que hoje é só um canal para extravasar aí as águas das chuvas e o esgoto ali que cai ali no canal, infelizmente. Então, a Prefeitura tinha lançado essa licitação, teve uma empresa que ganhou, se eu não me engano, aí mais ou menos em torno de 2 milhões, é 1.994.000 reais foi o valor aí que essa empresa que ganhou a licitação, ela vai fazer a construção, então, do mole, do novo mole lá da Barra Norte. Basicamente, ela vai fazer a parte de... Vamos colocar dessa forma a parte bruta da obra, que é a parte de lançamento das pedras, né? É uma pedreira aqui da região que ganhou, Então, ela vai jogar as pedras lá e depois que ela terminar esse processo de lançamento das rochas, né? Ali para fazer o enrocamento, vem a parte de infraestrutura que ainda vai ser licitado, tá? A previsão aí para início, então, para agora, para a semana que vem, que é início de junho, então, e provavelmente aí assim que o pessoal começar aí o maquinário, mexer lá, trabalhar lá, eu já vou filmar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. E o prazo aí de execução da obra é de 4 meses aí, segundo a Prefeitura. E por que que essa notícia aqui é tão importante, tá? Eu sei que é um mole aí, não é um atrativo turístico gigante, porém, hoje em Balneário Camboriú, o atrativo mais visitado aqui turístico em Balneário Camboriú é justamente o mole da Barra Sul. Então, a ideia aí da Prefeitura é que o mole da Barra Norte se torne também, né, um grande atrativo turístico tão grande quanto o mole da Barra Sul. E outra coisa, que importantíssima construção desse mole é a questão do alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú. Como vocês sabem, a Prefeitura está trabalhando nisso também, nesse processo, a obra ainda não começou. Porém, pra obra iniciar o alargamento da faixa de areia é necessário a construção desse mole pra poder jogar lá os resíduos, né, do canal do Marambaia mais pra longe do mar e, consequentemente, não poluir ali a praia central. Então, sem o mole, não é possível fazer a obra ali do alargamento da faixa de areia. Também porque a correnteza do rio ia acabar levando essa areia toda embora. Então, eles iam jogar areia hoje. Daqui seis meses, o rio ia levar toda essa areia embora novamente. Então, o mole ajuda a proteger ali o assoreamento da praia. Eu sei que vocês estão na expectativa aí pelo alargamento. Eu tentei obter algumas informações essa semana pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, mas eu não consegui nenhuma informação nova. Então, por enquanto, ainda não começou a obra do alargamento da faixa de areia, tá? A gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Eu, minha opinião particular, Jefferson, né? A gente tá entrando aí no mês seis já, então metade do ano. Eu acredito que pra esse ano não vai mais sair. Provavelmente saia somente ali o mole da Barra Norte, a infraestrutura completa ali do mole. Então, até final do ano aí esteja pronto lá o mole. E no início do ano que vem, provavelmente depois que passar a temporada, a prefeitura deve iniciar aí as obras do alargamento da faixa de areia. Isso eu tô falando por mim, tá, pessoal? Eu, no meu ver, não acredito que a obra comece mais esse ano. Até porque precisa de pelo menos aí uns seis meses pra executar essa obra. Então, ia acabar ficando, né, esbarrando ali na temporada de verão, que é justamente quando não pode ter a obra aqui em Balneário Camboriú, que é quando a cidade aí recebe a grande maioria dos turistas e isso poderia atrapalhar, né, a vinda dos turistas aqui pra cidade. Então, essa aí foi a segunda notícia, que é, né, o construção do mole aí da Barra Norte. A nossa terceira aí notícia é que a prefeitura apresentou também nessa semana aqui, de, né, a última semana aí de maio de 2019, apresentou aí o estudo, em uma audiência pública que teve, o estudo pra construção do mercado público aqui de Balneário Camboriú, que vai ser aí o mercado público da Barra, né. Pra quem conhece aqui Balneário Camboriú, sabe que ali na Barra Sul, entre a Barra Sul e o bairro da Barra, existe uma passarela. Essa passarela, né, é só pra pedestres, ciclistas. Ela liga, então, os dois bairros e no pé do lado, né, na margem do lado do bairro da Barra, a prefeitura tem ideia, ela tem um terreno ali e ela tem ideia de construir um mercado público, inclusive muito bonito, por sinal. Esse projeto, então, foi apresentado nessa semana aí pro poder público e também, né, pra comunidade e a ideia, então, é que ele vai ter uma análise agora, né, e ele passando aí, passando por essa análise, a obra pode ser lançada a licitação pra fazer a obra. Então, previsão ainda pra esse ano, aqui na matéria, estima aí mais ou menos 30 dias o prazo de análise desse projeto, pra depois, aí se tiver tudo certo, ele ser licitado aí, ser lançada a licitação pra empresa que vai construir. Infelizmente, nessa primeira etapa aqui, só apareceu uma empresa que apresentou o projeto aí, porém, eu gostei do projeto, é um projeto muito bonito e eu acho que provavelmente vai ser aprovado. É um projeto, assim, bem moderno, como eu posso dizer pra vocês, a arquitetura moderna, né, com pé direito alto, né, um estilo bem de arquitetura, bem contemporânea, então, com brizes ali, bem no estilo do centro de eventos, sabe, aquela arquitetura mais quadrada e também, eu vou deixar o link aí embaixo aí na descrição com essa matéria também pra vocês poderem ver aí, ler sobre o assunto. Eu acho muito válido da prefeitura essa questão e realmente tem que dar os parabéns aí pro prefeito que se ele conseguir construir esse mercado vai ser de ajuda muito grande pro movimento turístico ali no bairro da Barra, que hoje, infelizmente, não tem muito atrativo turístico, então, os turistas que vêm pro Balneário Camboriú acabam não frequentando o bairro. Então, se você coloca um atrativo ali, como tá fácil, né, de atravessar, ali é cinco minutos, você atravessa, tem elevador, passa pela passarela, você vai conseguir chamar a atenção desses turistas. Hoje, basicamente, ali o pessoal só passa pelo bairro da Barra pra ir pra Interpraias, né, pra visitar as praias agrestes e acaba não ficando no bairro. Então, ele acaba se tornando aí um bairro, vamos dizer dessa forma, só dormitório, que o pessoal só dorme, porém, não tem muitos atrativos. Ali ainda, ao redor da passarela da Barra, surgiu alguns restaurantes, tipo, tem um sushi, surgiu uma panificadora, né, uma casa de bolos ali, que é bem legal, tem um food park também, mas ainda é mais pro público local, não acaba atingindo tanto os turistas. Então, quem sabe, um mercado público mais elaborado, com, quem sabe, algumas franquias famosas, alguma coisa nesse sentido, vai melhorar o turismo ali na região, né. A expectativa é essa da prefeitura, fomentar o turismo ali no bairro da Barra. Essa foi a nossa terceira notícia, aí agora, aí a quarta notícia, vamos colocar dessa forma, eu vou falar pra vocês aí um pouquinho sobre o projeto lá. Na verdade, não vou falar sobre o projeto, mas eu vou deixar aí alguns esclarecimentos sobre o futuro projeto aí de 100 andares, né, que tá em discussão aqui em Balneário Camboriú, tá um burburinho aí, tá todo mundo me perguntando. Eu ainda não posso falar sobre o projeto, tá, pessoal? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que ele ainda tá em estudo, tá, esse projeto, estudo e fase de aprovações, vamos colocar dessa forma. Por isso que eu ainda não posso falar, eu só gosto de trazer as informações aqui quando elas estiverem concretas. Ah, tá confirmado que o prédio vai sair em tal lugar, vai ter tantos pavimentos, tantos metros de altura. Aí eu trago o vídeo pra vocês. Enquanto não tiver a confirmação exata, o prédio ainda não conseguiu todas essas aprovações que precisa, vocês sabem que todo o processo licitatório de um prédio demora, então eu não vou falar. Mas basicamente o que eu posso falar é que ele vai ficar na Barra Sul de Balneário Camboriú, é de uma construtora famosíssima aqui, se eu não posso dizer que é a maior construtora aqui em Balneário Camboriú atualmente e fica localizado na Barra Sul. E aí provavelmente ele vai ter aí 100 pavimentos aí, como eu já tinha falado aí. Claro que ainda não foi aprovado. Então quando tiver maiores informações, eu aviso pra vocês, tá bom? Então fiquem aí, fiquem tranquilos. Quinta notícia, né? Na verdade não é uma notícia porque não teve novidades, é sobre a Roda Gigante lá na Barra Norte de Balneário Camboriú. A Roda Gigante também não teve mais novidades, pessoal. Então a última informação que a gente tem é que ela tá parada, aguardando aí as licenças, né? As devidas licenças aí do meio ambiente. Infelizmente parece que tem um grupo aí, aqui em Balneário Camboriú, de ecologistas aí, não sei, um grupo aí de defesa da natureza que não quer a construção lá da Roda Gigante, estaria empatando aí a obtenção das licenças com processos e tudo mais. Então basicamente ela tá parada. Não vou colocar culpa em ninguém porque eu não sei, não sou idealizador do projeto, não sei o que tá acontecendo. Eu só sei pelo que eu vi também na internet que o projeto não ia agredir muito o meio ambiente. A área desmatada seria mínima em relação ao terreno que é gigante, o terreno é muito grande e o terreno é privado, não é público, não ia ter um real de investimento público, ia ser 100% privado, ia trazer empregos pra região e tudo mais. Então podem me falar o que quiserem. Ah, vai derrubar ali 100 metros quadrados de mata ali pra construir essa Roda Gigante. Tá, é 100 metros, o terreno deles, se eu não me engano, tem mais de 10 mil metros quadrados. Então eu sou a favor da construção. Eu espero do fundo do coração que saia e que nessas barreiras aí do pessoal do meio ambiente acabem caindo e dê certo, sai esse projeto. Eu tô na torcida aqui porque vai trazer muito emprego pra Balneário Camboriú e muito mais visibilidade pra cidade. Você imagina uma Roda Gigante sendo a primeira Roda Gigante desse tamanho aí do sul do Brasil. A ideia dela é ser a maior Roda Gigante da América Latina ou da América do Sul, não sei. Então você imagina a visibilidade que isso não traria pra Balneário Camboriú. O Balneário já tá no cenário, cada vez mais no cenário mundial, se destacando por causa dos prédios e tudo mais, o turismo. Então você imagina com uma Roda Gigante, ia melhorar muito mais. Mas infelizmente, ela ainda não foi aprovada e ainda não começou as obras. Assim que tiver alguma novidade, eu falo pra vocês. Então acho que por enquanto é isso aí, pessoal. Nas novidades que eu tinha, enquanto o tempo não melhorar, infelizmente não vai ter vídeo de obra aqui. Provavelmente aí pra próxima semana, início de junho, o tempo melhore. Aí a gente já volta com a programação normal. Então esse foi o vídeo aqui das notícias, né? Sobre obras aqui em Balneário Camboriú. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês aí, se você gostou, né? Chegou até aqui nesse vídeo, né? Porque você gosta aí dos vídeos do canal. Então se inscreve aí se você não é inscrito, que eu consigo ver aqui que mais de 70% das visualizações do canal são de pessoas que não são inscritas. Então me ajuda aí, se inscreve no canal, né? Pro canal continuar crescendo, pra mim poder continuar trazendo vídeo pra vocês. E deixa o like aí também, se você gostou do vídeo. E comenta aí embaixo qual obra que você quer ver aqui no canal. Que assim que o tempo melhorar, eu vou trazer mais obras aí pra vocês filmadas aí com o drone, do jeito que vocês gostam aí. Também tô planejando aí fazer alguns vídeos agora com minha câmera de mão, que é essa câmera que tá me filmando aqui, aqui por Balneário Camboriú. Inclusive, essa lente aqui que tá me filmando é a lente nova aí que eu tinha comprado, tava esperando chegar. É uma lente muito boa pra filmar à noite. Provavelmente aí nos próximos dias vocês vão ver um vídeo dando uma volta aqui, né? Um giro aqui por Balneário Camboriú à noite. filmado aí a nível da rua, né? De dentro do carro, bem no estilo de um vídeo que eu já fiz aí no ano de 2017 ou 2018, não lembro. E vocês gostaram bastante, né? Mostrando aí um pouquinho da vida noturna de Balneário Camboriú. Apesar de que a gente tá fora da temporada, não tem muito movimento na cidade à noite, porém, vou mostrar igual pra vocês as luzes dos prédios, né? Iluminação e tudo mais. Eu sei que vocês gostam. Então esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou aí, não esquece então de deixar aquele like aí pra gente. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo.